E com certeza vai ter muita resenha lá no céu quando encontrar grandes ídolos pelo qual torceu e que já não estão mais entre a gente. Apelou, já está rolando pelo grau amado do Manuel Barradas e a gente vai acompanhar tudo juntos a partir de agora. Tentativa de passar ali pela defesa, deu certo, Mateuzinho, Alejandro, boa devolução, uma batida, que grande defesa do goleiro do Atlético. Acompanhando essa chegada, tentativa do Vitória, Mateuzinho, ajeitou, boa passagem, a batida por cima do gol. Passe no meio, o Ine Oliveira, pura elevação, chegada do Osvaldo. Matheus Gonçalves, cruzamento com o pé direito, houve um desvio, que defesaça do goleiro do Atlético. Gol! Uma cabeçada típica de centroavante, venenosa, o desvio sutil, o suficiente para fazer o goleiro todo se esticar e salvar o que seria o primeiro gol do Vitória. O Felipe Ferreira ficou com a abraçadeira de capitão do Alex Galo, que acabou saindo com a contusão, como trouxe a informação da nossa Juliana Lisboa. Bola levantada na área, saiu o goleiro, tá sem goleiro, Alejandro! Salva o Atlético, que seria o primeiro gol do jogo! O Atlético Nacional, se tem jogão no Baianão, tem profecia na bet dos brasileiros, profetiza agora mesmo. Bola levantada na área, o desvio! Gol! Do Vitória! Rodrigo Andrade, camisa 8! Depois de cinco tentativas, cinco cobranças de escanteio, a bola sobrou para o camisa 8. Ele teve personalidade para cabecear entre os zagueiros, o Atlético, e vencer o bom goleiro do Cacará. Na sétima cobrança de escanteio, o Vitória consegue o gol! Rodrigo Andrade de cabeça, abre o marcador no Barradão, 1 para o Vitória, 0 para o Atlético. Tá certo então. Apito o árbitro, a pelouça tá rolando pelo gramado do Barradão, vamos para o segundo tempo. E por enquanto, Vitória 1, Atlético de Alagoinha, 0. O Aleilton Bispo, em Laude Freitas, tá dizendo a ser a melhor transmissão do futebol baiano de todos os tempos. Parabéns, TV! Valeu, Aleilton! E no próximo domingo, você vai ver todos os jogos aqui na Casa do Futebol Baiano. Olha a batida! Golaço! Gol! Dele, Osvaldo, para o Vitória! Um belíssimo chute ali da intermediária. De pé direito, uma bola venenosa. O goleiro do Atlético não achou que ela ia para o gol. Por todos os detalhes, o cara que tem a alma rubro-negra, num chute belíssimo, um dos mais bonitos do baianão. De todos os detalhes, no show de imagens da TV, Osvaldo! Que golaço! Três jogos pelo YouTube, dois jogos aqui. E a gente vai ter a oportunidade de mostrar tudo para você. Olha o lançamento! Chegada na velocidade do Matheus Gonçalves. Passe no meio, com o Matheusinho, chute colocado! Boa defesa do goleiro do Atlético! Importantes contratações, reforços para essa temporada. Já, já pode pintar. Alejandro, desvio na trave! Nesses caprichos que só o futebol pode explicar. A bola acabou desviando do meio da trajetória, vencendo o goleiro. E caprichosamente morreu ali na trave. Veja, acompanhe! O goleiro se levanta do susto. Zeca, tentativa do Daniel! Bonita defesa do goleiro do Atlético! É esse canteio para a vitória. Chute colocado, consciente, Daniel acompanha a repetição. Foi ali na esquerda, do canto esquerdo do gol, do cheque. E também para falar, trazer algumas informações dos jogadores que entraram ao longo da partida da equipe do Atlético. Já, já. Porque vem o Vitória, uma boa oportunidade, o cruzamento dominou, Daniel pode bater! É do Leão, é de Daniel Júnior, para a festa da nação rubro-negra! Um lançamento pela ponta esquerda do campo de ataque. A boa visão do Eric Castilho, encontrou Daniel livre! Ele ainda limpou para tirar do zagueiro e tocar sem chances para o goleiro do Atlético. Amplia a vantagem, o Vitória no Barradão. Três para o Leão, zero para o Cacará. Excelente passo do Alejandro, servindo o Eric Castilho, que agora fez uma boa jogada. Rolou para o meio, e o Daniel Júnior faz o seu segundo gol com a camisa do Vitória. E já tivemos a enquete do craque do jogo já concluída. Quando ergue o braço, o árbitro Ezequiel Costa! Fim de jogo no Barradão! E adivinha quem é o craque do jogo, Rodrigo? Oswaldo.